Meus queridos amigos, isso aqui é a parte 2 do desespero de Lula. Lula em pânico, Lula cheio de ódio e Lula armando estratégias, não para a composição, mas sim para o combate. Pois é, se quiseres paz, que prepares-te para a guerra. Falei tudo errado, mas você entendeu o que eu quero dizer. Roda a vinheta. Galera, eu ia fazer um chamar, não vou chamar, vou chegar já direto, porque essa aqui é a parte 2, e vocês falarem por que a parte 1 e 2, porque esses vídeos estão interconectados. O que acontece com o Roberto Campos, que é uma impossibilidade política do Lula em substituir alguém, portanto ele tenta apenas cancelar, só acontece mediante um aumento do poder de redes sociais do Lula. Ou seja, o Lula quer cancelamento. O Lula quer destruir ele para cancelar e para se defender, ele precisa de um exército. A gente sabe que o histórico do PT no aliciamento de influenciadores não é de hoje. O PT havia tentado uma iniciativa chamada Blogueiros Progressistas, numa época que não tinha rede social, e eles imaginaram, olha, se a gente criar blogs e sites de notícias alternativos à grande imprensa, e olha que eles já tinham um empurrãozinho de boa parte da grande imprensa, mas se nós criarmos isso para fazer a nossa defesa e atacar nosso adversário, nós vamos crescer. Eis que surge o Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, tinha o Nacife, e todo mundo, você criou ali o que eles chamavam de blogosfera progressista, normalmente que eram blogueiros e sites e tal, que recebiam anunciantes, e vocês sabem como é que funcionava, teve gente ali que foi parar na Lava Jato, e que tocaram o universo do PT por muito tempo. Aquilo acaba virando Dilma Bolada, ali no final do Dilma, e enfim, com a Dilma Bolada e tal, a coisa ficou muito escancarada, havia uma agência, que a agência Pepper, que cuidava disso. Pois bem, o governo Bolsonaro chega e ele faz o mesmo tipo de prática, então houve, vamos dizer assim, os blogueiros regressistas do Bolsonaro, houve. Houve os sites que recebiam matérias, houve dinheiro da Secompra Aliados, houve. O bolsonarismo pega a estratégia do PT e faz a mesma coisa. E o que o PT faz como resposta? Ah, o padrão é Bolsonaro, eu vou intensificar o padrão Bolsonaro. E agora ele tem uma novidade, ele está fazendo reuniões grandes com influenciadores, lá no Planalto mesmo, e mete Jange, mete Lula, e os caras chegam lá e chamam o Lula de chefe. É isso que você está vendo nesse tweet, os caras já chegam, chefe, ô chefe. A reunião é gigante, e aí como você pode ver nesse vídeo agora, eles tratam a Jange de uma forma crítica, com um certo distanciamento. Ah, até parece que o país fica adora. É um assente, que antes das eleições, grande parte dessa turma já recebia dinheiro público, isto era óbvio, tá? Já recebi de muita fonte o lance do PT ter pego gente aliada deles para botar grana nessas páginas de fofoca, não vou citar qual. Não quero tomar processo, sou uma pessoa muito briguenta. O fato é, tem toda uma galera que foi comprada, que fala de cultura pop, não sei o quê, mas no fundo está alimentando o universo do PT. Esses caras estão com esta política. A novidade que tem é que não há mais escândalo por parte das pessoas. O lado de cá vai ficar escandalizado, vai fazer o quê? O Eduardo Bolsonaro, que é um puta de um loque, vai virar e vai falar não, veja só, vou denunciar aqui que eles têm blogueiros e formadores de opinião bancados com dinheiro público servindo ao Lula? Ele fazia isso, né? Que é, hello, te atualizei, ela era uma pessoa crítica? Os blogueiros todos ali eram pessoas críticas? As reuniões do Bolsonaro com os mesmos blogueiros eram coisas normais, com distanciamento? Óbvio que não. Então não vai vir deles a crítica, está vindo da gente a crítica. Só que tem que vir de todos nós o entendimento de que é uma guerra que não se iludam, terá muita grana no bolso do adversário. O adversário está estruturado e o Lula não está escondendo que a espinha dorsal do projeto deles é esse. Mas isso se aprofunda. Tem alguns elementos novos no ar. Tem uma briga que está rolando aí envolvendo o Nicolas e aquela Duda Salaberti, que é um deputado, mulher, eu nunca entendo essas coisas, né? É basicamente um cara que virou uma mulher. E aí eles estão brigando e tal, porque o Nicolas aparentemente chamou Duda Salaberti de ele. E aí acho que, enfim, Duda Salaberti, eu estou colocando, eu estou colocando assim, enfim, é ridículo, a gente tem que ficar se policiando para tomar processo, mas talvez não uso dessa equiparação com injúria racial da transfobia. E honestamente o Nicolas não foi transfóbico, porque sou eu falando do Nicolas, eu não tenho nenhum apreço para essa pessoa. O que é bizarro. Quer dizer, qual o precedente que está se abrindo? Você tem que engolir essa bobageada de pronome? Se não, você é transfóbico, logo equipara com injúria racial, logo você é preso. Você é preso? Qual vai ser a derivada dessa história toda? Essa é a construção que o PT está fazendo. Aquela moça Thaís Carla lá, uma moça que é gorda, não pode ser chamada de gorda, fica brava, mas ela defende a... Ah, nós somos gordos. Os instrumentos para que os blogueiros e os formadores de opinião deles vão atacando os adversários estão sendo dados. O PT está vindo para isso. E muitas pessoas estão alertando. O Augusto de Franco, que é um tuiteiro e é um pensador que veio do petismo, e hoje é separado do petismo, e tem uma linha política que não é a nossa, mas concordo com ele em muitos pontos. O Augusto de Franco vem falando isso. O PT está com uma estratégia de confronto e guerra. E o PT quer essa guerra. Nós estamos vindo de um período de uma guerra do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro estava indo no all-in para tentar um golpe de Estado. E por isso que eu tenho orgulho, e você que votou nulo também, orgulhe-se. Porque você não passou pano para nenhum desses lados. Então o Bolsonaro estava ali tentando um golpe, e mantém o que eu digo sempre, porque foi isso e tudo se provou real. E do outro lado o Lula está indo para um caminho similar. De confronto total, descoberta de impasses, aí vai fazer o que com o impasse? Vai convocar o povo, como a Ligodão gosta de falar. Estamos vendo agora no pleno fevereiro, começo de 2023, o início daquilo que a gente viu com o Bolsonaro. Um presidente na egotrip, um presidente cheio de raiva, um presidente tentando não governar, mas enfiar o Brasil em mais uma guerra ideológica, dessa vez do lado de lá. É um... estou profetizando algo? Não. Estou lamentando. E se é para falar do dia 8, igual eu falei, assistam o trailer, assistam o teaser, e se inscrevam no clube que está sensacional. O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional. Com pedaços de madeira, os manifestantes quebraram o teto do local. Para você entender o que realmente rolou em 8 de janeiro de 2023, nós vamos voltar a 10 anos. Vamos voltar para 2013. As pessoas só foram enganadas porque quiseram acreditar demais num sonho que no fundo era tudo uma mentira.